Música 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 Yogi, começa Mão pra cima, pode sentar Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, geralese Yeeey Música 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 Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Vai morrer 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 ou vai morrer Dê uma derrida Ela é de caralho Mas de tudo que nunca Sabe, ninguém roto calma igual ventre Calma igual sempre Eu vou te bater no mano então já se atende Sabe por que? Mano, cê acha que cê vai ganhar Tão gostoso e nascente Só que a velha guarda que voltou E você pra mim é cataculente É sua nova geração Me indigno a sua cima porque Você tá na perdição e se eu vejo Eu passo por cima porque Sempre tenho potencial de uma embatalha Outra seletiva é um sem mal É um sem fumo é um sem vida E sem definitiva Só que cê aqui vai perder porque eu só ligo normal Ele falou que vai pisar em cima Por isso que eu provo que você aqui Manda mal vai perder na minha frente É um indigente pra mim você é um poçal Falou que vai pisar em cima Cultura não é bagunça e MC não é degrau Tudo que eu te falo na hora Cê parou que você tá calmo Só que eu sei que você decora Na frente cê vira alvo Você aqui tá calmo Agora eu sou corrosivo Você é meio recalculista Eu sou quente e explosivo Então você se explodiu à toa Te matei com uma neve Cê sabe muito bem Agora você vai pra casa até breve Você pode ser explosivo Só que na base é que não pega nada Nunca adianta ser ser corrosivo Se eu só lanço palma MC Granada Por isso mano você morre só Mas se explodir ao seu redor Sem seguro B.O. Acho que não parceiro Que é tudo nosso Quem vive só na bomba Não esperava o descanso Esperava o destroço Por isso eu faço o que eu posso Aqui já foi destroçado Hoje tá tudo junto Aqui é tudo nosso Claro que eu seguro o B.O. Lembrem do grito Aqui eu não sou dó Porque eu sigo o rei e o B.O. Esse MC aqui te batendo sem dó Sem dó, sem dó Seguro B.O. Nego, verdade que eu sou patabundo Na verdade eu sou MC B.O. Por que você caiu na minha frente Avisa que seu assassino sou eu Eu sou assassino de Kennedy Jamais lembrado Mas eu também nunca fui visto O meu critério não é prejudicado Você pode ser o MC B.O. Sabe por que? Chega ou Falta é o MC que o pôde passou Só que o Young Kid matou Mano que me matou Tô culicioso Por isso o mano me enfoco Ele falou que ele ia atuar O MC B.O. Manda um avante Que eu devolvo Ele falou que esqueceram dele Por isso o mano que agora devolvo Esqueceram de mim Mas eu lembrei de todos Ofo Goscos Ele disse Os brasileiros Me chamem de Moder Type Elen Mas não vai entender o empenho Cê entendeu o que que eu desenho Por isso mesmo que eu passo por cima Que é minha verdade e é tudo que eu tenho Que eu vou sentindo tranquilo Pode olhar aqui na minha retina É sem vacilo, cê vai entender que tem voo Aqui nessa porra não é rabira Mas não, eu sigo no tiro Eu sou um nômade ou andarilho Pode safar essa pistola que cê nunca desenrola Nem é homem pra puxar tiro Eu não puxo o gatilho Eu só nego play, é no microfone Que que eu vou matar com as palavras E se o atitude de um sujeito homem Você está com a verdade Mas pra mim você foi outra ira Se a verdade é tudo o que cê tem Porque cê anda abraçado com a mentira Cê tá entendendo, você falou que você até lembra de todos Só que eu sou ficar isolado Pra te dar corrosivo, é dragão de comando Você não esqueceu desses caras Cê não esqueceu dessa disciplina E cê também não esqueceu que Você tava citando a porra na minha rima Às vezes a verdade é manipulada Às vezes o velho é o ponto de vista Às vezes cê tá no ponto da escada E inveja ocorre de olho a Cristo Por isso mesmo eu posso gravar Mas não tem problema porque eu amo isso Porque eu tenho problema de português Mas eu nunca tenho problema de proviso Cê sabe muito bem problema português E você tá tropeando o vídeo Eu acho que você tem problema com as leis Sabe por que na batalha? Ponto de vista Sabe que isso não é trágico Se a verdade é um ponto de vista Eu entendi porque você é estrago Realmente eu tenho problema com as leis Brinda-me se eles forem capazes Por isso não sou MCs Eu provo que são só rapazes Agora eu provo, meu mano Que nessa vida eu sou veloz Eu sigo no estímulo dois vagos Porque na rua nem quem faz é nóis Ai quem faz é nóis E ela é feita de improviso Pois além que eles tentaram plantar Era no inferno Vivo no paraíso Sabe por que na batalha, meu mano Pra todos, liberdade vai cantar E pro sistema que quer imponente O meu fritálico é meu alvará Por isso, meu mano, você tá precário Só que agora pega o seu alvará Depois de matar, tá com meu rap primário Mano, faço fritar e falo de Deus Por isso que agora você dá uma pausa Minha mente era oficina do diabo Só que infelizmente eu ando embora Por justa causa Não manda por justa causa Pegue respeito ao pai Vivo da oficina do diabo Tá explicado por que monta o Senai Você vai gastar o seu rap primário Eu vou dar até um salve para o Troy Você pode jantar o seu rap primário Mas na zona leste tombou com o rapói Fechou! Fechou, fechou, falinha Ficou, acordado Vamos fazer muito barulho Pra essa batalha Já vamos naquela votação, certo? É com vocês Nos conselharam de terceiro Então vamos votar, legal? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jota Tem bom Diferentemente Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jota Certos Jurados em 3, 2, 1 Terceiro rádio É isso mesmo então Família é terceiro Vem gerar a mão lá em cima Porque a vibe de vocês Tá caindo pouco, hein? Vamos levantar essa vibe Vem com a mão lá em cima E não importa o que você faz Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E mesmo após o julgamento Você tem que ser você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai repetindo Ô! 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 Caraca! 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 Pô! 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 Praze! E aí, e aí, e aí, e aí Arágil vem um pouquinho Prima de 3, 2, 1 Lima! Você pode gastar o seu rap primário Com o crime que você cometeu Mas hoje ganhar de mim Não vai estar fácil Vai pensando Que é o quê? Eu quero às vezes Só que agora Sem outro verso Sabe por quê? Mano, eu amo Lima é mal Ou você rima é mal? Pode julgar, pois sou no tribunal Eu sou tipo de cegue quando o juiz Vou lá comendo ou até questionou Mas só que eu bati de frente com o sistema Ele não me apavorou Sabe por que meu mano? Agora eu percebi Que sua moral tá baixa Quem já passou por tribunal do céu Esse tem que se prender pra minha boca mais É porra, mas já engata Por isso que agora aqui eu sou terceiro Vou te mostrando que eu tenho minha rima Minha disciplina, eu sou derradeiro Mano, você vai entender como eu faço minha rima Eu sou derradeiro No tribunal do juiz eu não bato o martelo Porque eu não ramelo, eu sou marreteiro Passa por cima, tem disciplina Tô seguindo dessa forma que eu faço Eu sou exemplo nesse tribunal Tá nessa bola eu ganho o espaço Por isso, mano, você vai entender Que agora encaixa na casa Até por tempo eu te bato o martelo Porque eu sempre vou para a próxima morte Para a próxima fase E daí eu falo sério Próxima fase porque ele foi de uma vida Não vou para o cemitério Eu também já fui um marreteiro Eu também já fui um verdadeiro Mano, eu vendi a brincadeira Eu assino contato no Brasil inteiro Eu vou para o cemitério Eu vou para o tecloteiro Pode chamar de Coringa Eu te pego Eu não vou dizer que você tá sério Mano, eu não cemitério Agora você tarde morre Meu canal pode morrer Mas eu sou fruto O sonho não morre O sonho não morre Mas sentaram matar meu sonho primeiro Por isso mesmo que o meu sonho Eu repartim, compartilhei com o meu parceiro Você pode ser um Coringa Chama na sua espada ou suícita E para daí comer um suícita Eu trago o cemitério Eu não entendo Ele compartilhou o sonho como um parceiro Eu sou igual a Leda Camelara Eu realmente sou da Zona Leste E agora eu provo que essa é minha área Ele compartilhou o sonho com os parceiros Essa daqui é minha área Eu aprendi que a conquista é de um caçoque Essa luta ela vem solitária Ela vem solitária igual os irmãos que tiram A solitária pena E sem maldade não, mano A solitária que foi encostar no sistema Você falou a Leda Camelara Só que isso daqui não é um fato Eu vou te mandar para o ML A última parada que é 174 Por isso meu mano Agora eu arrombado O melhor parada é 175 Porque ganha só se for roubado Mano, sempre entendendo o que eu faço Agora você é um cuzão Olha a Leda Camelara Agora eu vou ser barretino No conto, fusão Rapapapa, barulho para o que eu faço Aê família, por olhos de quem começou O barulho para quem gosta das imagens O que eu faço Diferentemente o barulho para quem gosta das imagens O que eu faço Certo, jurados em 3, 2, 1 Sempre vou passando para a próxima Mas aí, família Muito barulho para quem eu fio